O que é meu recado aqui? Estou muito feliz aí, ter batido num time favorito, como eles disseram que o Fortaleza era favorito, pois não é não, favorito somos nós que nós demos neles, estou morto e feliz, e a minha pressão estava muito alta, agora está dando 12 por 8, a pressãozinha que depois que o Ceará ganhou, 12 por 8 minha pressão, parabéns Ceará, o Ceará vai te contar, estou muito feliz, se eu morresse hoje, eu morria feliz, porque nós demos Fortaleza e vamos dar de novo. Olha, é o seguinte, eu cheguei aqui, estava comentando sobre o VAR, mas puxando o lado do Ceará, mas o Fortaleza veio prejudicado, porra, quando o Botafogo no Rio de Janeiro, agora o Ceará, que é só o Ceará que tem direito de criticar a gente, por causa daquele peito, mas é o seguinte, o Mauliano vai chegar lá, vou ser sincero aqui para vocês, Deus dos dois, vão cair, salve o Leão! Nós somos campeões cearenses, somos campeões do Nordeste e somos campeões da Taça B, da Série B, então é o único time que tem esses três títulos, e então o Ceará não vinha ganhando nada, foi a vez dele, derrubou a gente naquele dia. Inventaram esse tal de VAR só para tomar o jogo da gente, é aqui e lá fora, o VAR só puxa para o time lá de fora, e agora não deu mais para o Fortaleza não, sabe por quê? Porque o Fortaleza já foi empate duas vezes, e ganhou o Nordeste e ganhou o Cearense, e está pensando que daqui para frente o jogo vai ser diferente, porque nós estamos na Série A, e ele tem que cuidar, se for para perder para o CSA, adeus, que ele vai ganhar para baixo, certo? Rogério, eu não estou preocupado com você, estou preocupado com o Fortaleza, agora presta bem atenção Rogério, tira aquele queijo por favor, bota aquele queijo e bota o Edinho, e o eu quero que o Ceará, certo? Mas vou dizer uma coisa a você, presta atenção moleque. Bora o ferrão! Todo mundo sabe o que é bem errado!